Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês. E o vídeo hoje, mano, é de mobilador. Kit custo-benefício de mobilador. Uns dias atrás, eu comecei a gravar um vídeo, só que eu vou só uns pedacinhos dele aqui, onde eu falei que eu ia estar pedindo um kit mobilador que você vai ver agora, beleza? Tá, eu tava olhando esse site aqui, que é o da Amazon, tá? Eu, inclusive, vou deixar o link de compra, eu vou estar adquirindo. Tem duas versões aqui, tá? Tem, aliás, tem só uma aqui que eu quero, que é o kit, que é essa aqui, tá? Então, eu vou estar pedindo ele hoje, na data, dia 18 de dezembro, e vamos ver quantos dias vai demorar pra chegar, e quando chegar, a gente vai gravar a segunda parte. Bem, galera, então, se passaram em alguns dias, chegou, né? Infelizmente, eu demorei pra ir buscar nos Correios aqui, até porque também os Correios estavam fechados, final de ano e tal, né? Mas o kit chegou com 10 dias, mano, 10 dias. Chegou aqui, lembrando que eu moro no interior da região norte do Brasil, ou seja, é bem longe, e mesmo assim, chegou esse kit muito bom. E ele tá aqui, galera. Então, a gente vai estar fazendo nesse vídeo aqui, eu vou estar fazendo um box dele, tá mostrando aí o que que veio, como que veio, se veio bem embalado, eu pedi na Amazon, tá aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, cobrei aqui o meu endereço. A caixinha tá lacrada, ainda não abri, a gente vai estar abrindo agora aqui nesse um box, e eu vou estar mostrando pra vocês aí, e o teste dele, tá? No Panda Mouse Pro, vai ficar pra um outro vídeo. Nesse vídeo, a gente só vai mostrar aqui um box dele, o que que veio, e eu vou falar a minha opinião sobre o material, se é bom ou se não é, beleza? Então, é isso, bora pra um box. Bem, galera, então, vamos abrir aqui a caixa. Tá lacrada, como eu disse, ó. Vai estar abrindo aqui. Aqui. Ó, já tava meio aberta ali. Receita, né, quando vê assim. Ah, não, aqui não pegou cobre. Deleza, vamos abrir aqui. Opa, desculpa aí, bati aqui no microfone. Vamos lá. Uma caixa grande, não veio as almofadinhas aqui, normalmente vem, né, veio solta a caixa aqui dentro, mas tá bom, tá valendo. Vou jogar pra lá a caixa, e tá aqui, ó. Aqui, ó, a etiquetazinha aqui, ó. Kit Motorola Game, mapeador, mais hub, tipo C, mano, tá? Vamos ver aqui, não vai ser pra usar no iPhone, esse aqui, esse aqui eu pedi tipo C. Vamos rasgar aqui, vamos ver. Ó, o kit todo, galera, vem com isso aqui dentro. Vamos abrir aqui, ó, pra vocês vir, ó. Cara, esse kit, eu achei bonito e barato, cara, tá? Eu achei, sinceramente, achei muito bonito e barato. Olha, olha o tanto de coisa que veio, mano. Acabou? Pronto, ó. Veio o mouse, X-Bone, óptico mouse, tecnologia óptica de alta resolução, sensor de 1200 dpi, luz LED de sete cores, transição de cores, plug and play, beleza. Mouse. Veio também o hub, né, pra gente poder conectar aí os nossos periférios, conectar o mouse, o teclado, né, um headset, se for USB. E aqui também tem outra entrada, saída, o hubzinho, quatro portas hub, é um hubzinho, tá bacana, hub. Veio o GorillaPod, tá? Que é um tripé, né, bem GorillaPod, né, um tripézinho da Holder, suporte pra celular, um tripé flexível, roda 360, esse aqui é pra gente montar ali, ó. Serve também pra câmera, né, os mais simplesinho, né, na cor preta aqui, ó, tá mostrando aqui dentro, ó. A cor dele ali dentro é preta, depois a gente vai tá abrindo e mostrando pra vocês, vai tá montando esse etapa. Veio também mousepad, ó, galera, não vê um mousepad game, assim, com desenho legal, mas, pô, mano, já é um mousepad, né, você já não vai usar o seu mouse direto na mesa, né, você vai usar com mousepad, da hora, vai pra lá. Veio aqui o adaptador OTG, mano, adaptador OTG, pra você colocar, ó, adaptador USB OTG para tipo C, compatível com smartphone, celular, telefone, 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 filtro, telefone, telefone, filtro, telefone. Esse aqui, galera, é pra você conectar no seu celular e conectar o hub, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. O que eu tô achando legal disso aqui, mano, é que parece que é tudo nacional, cara. Eu vi tudo em português, bonitinho. Aqui, ó, consegui abrir, ó. Adaptador, ele é curtinho, né, mas como o celular vai ficar no tripé, não tem problema dele ser curtinho desse jeito, né, porque vai ficar parado ali, ó. Aqui você vai conectar o hub USB aqui e isso aqui vai no seu celular, mano, tá legal, bacana. E, como eu disse, nacional, porque tá escrito em português, né, pelo menos parece ser nacional. Vamos lá, veio também aqui outro OTG, mano, veio dois OTG, cara. Achei que só viria um OTG, mas veio dois. Esse aqui é o OTG pra aquele celular normal, né, o celular mais antigo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Que é o micro USB. USB e também nacional, ó, série, cabo, it, blue, esse aqui já é aquele normalzinho. Não sei se vai dar pra pegar aí, ó, é o micro USB, ó, normal, tá? O OTGzinho também. Então, se você tiver um celular mais antigo, vai dar de você conectar também, cara. Prontinho. E, é claro, o não mais importante, não menos importante, e sim o mais importante que eu comprei, é isso aqui, mano, que é o teclado gamer profissional single-hand Raybon SHR. Olha, mano, no meu inglês como tá, ó. Então, galera, tecla flutuante, né, Raybon Backlight, ou seja, as luzes não trocam de cor, ela vai ficar sempre, quer dizer, você não consegue ter controle nas cores, tá? Ela vai ficar sempre essas cores, assim, aleatórias, tá? E aqui atrás tá falando, conexão USB, número de teclas são 35 teclas, voltagem de 5 volts, e a corrente é de 100 miliamperes. E aí, vamos abrir aqui pra gente ver, acho que na mesa aqui, ó. Já veio até aberta aqui a caixinha, não sei se é, acho que ia ver assim mesmo. Olha aí, galera. Cara, é o primeiro teclado que eu compro desse tipo. Bonito, cara, achei legal, ó. Legal aqui nas teclas, aqui, não sei se vai pegar no vídeo, tem já aqui, ó, arma aqui, ó, arma 1, capacete, outra arma, pistola, kit, granada, tem uns íconezinhos bem legal, claro que não é do jeito como eu jogo. Mas, deixa eu ver, uma coisa que eu achei estranho é que no teclado normal, a gente tem uma indicação, uma marcação aqui no F, né? É onde a gente pousa o dedo indicador. Esse aqui não tem a marcação, cara, então você vai ficar meio ruim. Eu, principalmente, que caço bastante aquela marcaçãozinha pra posicionar os dedos, vai ficar um pouco ruim, mas outra vez não, mano. Achei interessante. A gente vai estar ligando eles aqui já pra gente fazer o teste rapidinho, só pra vocês, que como eu disse, esse daqui não vai ser um vídeo mostrando, usando ele, mas sim só mais um box dele, né? Então, nessa compra veio o teclado, veio dois cabos OTG, tipo C e micro USB, veio o GorillaPod, veio o hubzinho USB, o mouse e mais o mousepad, galera. Uma compra boa. Vou montar aqui rapidinho no setupzinho aqui do mobilador e já mostro aí pra vocês, beleza? Já deixa o like. Bem, galerinha, infelizmente não pegou o áudio ali, tá? O áudio não deu certo aqui do vídeo, então eu tô gravando o áudio por fora, tá? Mas aqui eu já tinha montado aqui o setup, tá? Já tinha colocado, ligado tudo ali no celular, montei o teclado, montei o hub, né? Liguei o OTG ali e tô configurando já dentro do Free Fire aqui, através do Panda Mouse Pro. Como eu disse, esse vídeo não vai ser pra mostrar a configuração do Panda Mouse Pro e sim só pra mostrar aí a gente jogando, né? Direto já no celular com o kit que a gente pediu. Futuramente eu vou estar fazendo um outro vídeo mostrando aí como é que configurei certinho, bonitinho, como configurar, como fazer o mapeamento, como ativar o Panda Mouse Pro, né? Lembrando que você precisa ter o Panda Mouse Pro comprado, tá? Pra você poder ativar ele bonitinho e funcionar 100% pra você. Esse kit, galera, ficou muito bom, ficou muito barato. Eu gostei dele pelo preço, em vista da qualidade do equipamento que veio, né? Que veio ali o OTG, veio o hub, veio o GorillaPod, veio o mouse, veio o teclado e ainda veio também o mousepad pra você apoiar o mouse ali. Gostei demais do kit. Comenta aí, galera, o que você achou na questão do preço. Se você quiser comprar, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Aliás, no primeiro comentário fixado. Só você clicar que vai lá pro site da Amazon, que é um site muito confiável, tá? Diga-se de passagem, no meu caso aqui demorou 10 dias pra chegar. Isso eu achei muito rápido, em vista que eu moro no norte do Brasil, tá? Bem longe, né? E aí chegou com 10 dias. Eu que demorei pra ir no correio pra retirar. Mas é isso, moçada. Comenta aí o que você achou. E em breve, galera, eu vou estar fazendo um vídeo aqui já configurando e fazendo uma partida aqui no mobilador pra vocês, beleza? Então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder esse vídeo. Valeu, tamo junto. Fiquem todos com Deus. Valeu, fui! Tchau, tchau.